E agora eu sei, fui hostil, eu errei e você partiu Gary me perdoe por tudo que fiz, oh nunca imaginei que um dia você ia fugir e me deixar assim Se eu miau agora, me faria feliz, volta logo pra casa, Gary Gary, por favor, volta pra casa Gary, eu não sei, não pude ver, faço de tudo pra ter você Gary, volta pra casa Gary, volta Gary, volta pra casa 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 Obrigado.